Que bom assistir a Seleção Brasileira dando esse esquenta, né, Lacombe? O Ronaldinho Gaúcho tá voltando, hein? Tá aí? Ele esteve conversando com o Mano Menezes já. E ele já deu entrevistas aí falando positivamente sobre o Ronaldinho Gaúcho. Tá muito bem, tomara, tomara. Bom, o Alexandre Pato foi um dos destaques, né, do Brasil nos dois últimos amistosos contra a Ucrânia e o Irã na semana passada. Por falar em Irã, descobrimos uma história curiosa. O dia em que a Seleção Iraniana jogou com o uniforme de um grande time brasileiro. É, uma história que mistura futebol, política e religião. Era jogo de seleção brasileira, a mais prestigiada do mundo. E teve país que não quis nem saber. As negativas para abrigar a partida nada tinham a ver com o time de Mano Menezes. O problema era extra-campo e envolvia o adversário, o Irã. Existem enormes dificuldades quando se fala no estabelecimento de relações diplomáticas, pelo menos civilizadas, em relação a um país tão importante, tão poderoso quanto o Irã. Divergências históricas, agravadas por posições tomadas pelo atual presidente, tornaram os iranianos visitantes pouco desejados em alguns países, especialmente no Ocidente. O Mahmoud Ahmadinejad, o presidente dos iranianos, ele já tem uma postura um pouco mais acirrada, vamos dizer assim. Então tem pego muito mal, pena de morte, tentativa de matar pessoas, violações dos direitos humanos. Os seus desejos de enriquecimento do urânio num potencial maior, que faz com que todo mundo fique meio abespinhado e meio assim de orelhinhas em pé. Será que ele tem alguns desejos de produção para alguma coisa que não seja para fins pacíficos em termos nucleares? Nem sempre foi assim. O Irã já foi um visitante muito simpático e chegou a conquistar o público brasileiro, dando um belo exemplo de tolerância e espírito esportivo, ao vestir o uniforme de um grande clube do Nordeste. Para conhecer essa história esquecida, é preciso voltar ao ano de 1972. O Brasil celebrava 150 anos da independência de Portugal, promovendo um torneio entre seleções, que ganhou o apelido de Minicopa. O Irã era um dos países convidados e foi jogar no estádio do Arruda, no Recife. Na primeira rodada, enfrentaria a Irlanda. Problema no campo. Irã e Irlanda apareceram com uniformes verdes e não tinham outras peças para usar. Foi aí que os organizadores vieram com uma estranha sugestão. Que tal o Irã jogar com a camisa do Santa Cruz, o então campeão pernambucano? Lembrete importante. O Santa Cruz não tem esse nome por acaso. Ele foi fundado nas cercanias desta Igreja Católica e homenageia a Cruz de Cristo. O Irã é um país de maioria muçulmana. É outra religião, com outro livro sagrado, outras crenças e obrigações. Tudo levado muito a sério. O tema da religião é extremamente significativo para todas as nações do Oriente Médio. Era de se esperar, portanto, que os iranianos dissessem não para a proposta. Pois eles aceitaram e causaram enorme surpresa. Quem estava lá e viu tudo, não esquece. Quando eles entraram em campo com a camisa do Santa Cruz, eu lembro do pai que fazemos tricolores e outros. A grande torcida que estava aqui. Então começou a torcer pelo time, por conta das cores que eles estavam usando. A simpatia foi imediata. Então isso aí chamou a torcida para torcer pelo Irã. Está tudo nos jornais da época. Durante boa parte do jogo, os iranianos receberam o incentivo dos torcedores. O Irã chegou ainda a jogar flores para os torcedores das arquibancadas gerais. Com o escudo do Santa Cruz no peito, eles jogaram bem melhor que o esperado. Perderam só no finalzinho, por 2 a 1. A história estava feita. E era muito mais bonita e significativa que o placar de um jogo qualquer. Essa camisa aqui tem uma história marcante. Inclusive, uma seleção muçulmana, né? A nossa veia cristã utilizou para jogar a minicopa de 62.